Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal mostrando a loja Messi, ok? Bom, hoje nós vamos mostrar um pouquinho de tudo que nós temos aqui na loja. Então, fica com a gente nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça isso. Dá um like para a gente, para dar uma fortalecida para o nosso canal. E vem comigo que eu quero mostrar um pouco de tudo que tem nessa loja. Vamos lá? Bom, falando das nossas blusas, né? Quem acompanha aqui o nosso canal, quem acompanha o nosso Instagram, que é o Closet Merci, sabe que nós temos as blusas de bolê e temos alguns modelos. Um deles é esse modelo, que é a manga morcego. O outro é esse modelo aqui, ó, que é o modelo Ciganinha, que tem essa abertura, tá? Então, esse daqui é o modelo, esse que eu estou usando é um outro modelo. Mas o nosso carro-chefe aqui na loja mesmo são as Baby Looks, né? Que são essas blusas aqui, ó. Essas blusas Baby Look, nós temos elas do P ao GG. E nós temos mais de 200 estampas, tá? Dessa blusa aqui na loja. Vou mostrar algumas aqui, Débora. Vem aqui para a gente mostrar mais de perto. Olha, eu sempre gosto de estar mostrando as estampas para vocês. Essa é uma das estampas. Essa é outra estampa muito bacana. Essa estampa é uma estampa bem bacana. E olha que graça essa estampa de girassol. Então, lembrando que na Baby... Enfim, olha quantas estampas nós temos, gente. São muitas. Para saber realmente quais são as estampas que nós temos, é só chamando aqui na loja, tá? Pelo WhatsApp, que as meninas enviam para vocês os catálogos. Porque são muitas estampas, muitas. Então, é isso que eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito das blusas. E uma pergunta que as pessoas me fazem muitas. Se tem tamanhos especiais, tamanhos bem grandes. Nós trabalhamos até o 52, que é o modelo caidinha que nós temos da blusa, que vai até... Ô, Carol, aí tem caidinha? Me dá uma, só para eu mostrar. Essa é GG. Essa é GG, né? Ó, então, esse é o modelo que nós temos, que nós chamamos de caidinha. Essa é a GG. A GG, ela veste até um 48. E nós temos ela no GGG, que veste até um 52, tá? E nós estamos hoje com uma promoção na loja. E essa que está na minha mão, inclusive, é da promoção. Essa blusa hoje está a 50? 50 reais. Então, nós temos várias estampas por 50 reais. Pessoal, então, sobre as blusas, eu acho que é isso, né? Olha essa estampa, se não é linda. Olha que estampa mais linda para usar com jeans. São muitas estampas. Olha essa estampa. Olha essa estampa. São muitas estampas. Essa eu acho uma delicadeza. Olha que graça essa estampa. Então, é isso. Vocês sabem, né? Que a gente tem os combos das blusas, que a gente envia para vocês. A gente envia essas blusas para todo o Brasil e também fora do Brasil, ok? Então, é só chamar no nosso WhatsApp, que é o 19-325-458-37. As pessoas têm me perguntado se nós ainda temos Natal na loja. Sim, ainda temos algumas peças de Natal. Inclusive, nosso Natal está com 20% de desconto. Gente, o nosso Natal, esse ano, ele foi muito... Mostra essas peças, Débora. Nós trabalhamos muito forte esse ano com o acrílico. Eu amo o acrílico, porque eu acho que é uma cor que fica bacana em qualquer ambiente. E todas essas peças, elas são com luz de LED, tá? Todas, olha. Olha que graça esse trenzinho. Mas, enfim, todas as nossas peças de acrílico, elas são com luz de LED. Elas estão com preço muito bacana. Olha, esse presépio, ele está R$199,00 e ainda tem os 20%, ok? Mesma coisa em relação às blusas. É só chamar a gente no WhatsApp, que a gente passa para vocês os valores. Olha que linda essa árvore, gente. Eu sou apaixonada nessa árvore. E nesse Papai Noel. Ah, esse daqui está sem a pilha. Ah, não, está lacrado aqui. Olha que graça isso. Nós ainda temos essas peças aqui na loja, ok? E também enviamos para vocês essas peças. Bom, então, sobre Natal, é o que temos aqui na loja ainda. Temos muitas peças lindas, que está realmente valendo muito a pena, tá? Chamar a gente e aproveitar esse desconto especial de Natal. Bom, aproveitando que nós estamos aqui demonstrando a loja para vocês, eu queria falar com vocês a respeito da linha de cheiro. Gente, nós temos tantas coisas lindas na linha de cheiro. Essa linha é maravilhosa. E linha de cheiro, eu falo que é aquela coisa que, além de deixar a sua casa extremamente perfumada, ela enfeita. Olha essa linha de lavanda. Olha essa linha de lavanda, que coisa mais graciosa. Essa daqui, gente, essa linha é maravilhosa. Nós temos as bandejinhas, nós temos a linha de cheiro completa, tá? Completa. Olha essa linha. Que coisa mais linda. E, repetindo o que eu falei, além de deixar a sua casa extremamente cheirosa, ela é muito linda. Pessoal, deixa eu mostrar mais uma coisa que nós temos aqui na loja. Também nós temos muitas perguntas a respeito das nossas almofadas. Sim, nós também enviamos as almofadas, ok? Hoje, nós estamos aqui na loja com uma promoção de almofadas, de capas de almofadas de 69 por 20 reais. Realmente é uma queima. Nossa, Merci, mas realmente é uma queima? Sim, é uma queima. Pra quê? Pra que a gente comece o nosso novo ano com coleção nova, com novidades. Mas, capas de almofadas, né, são peças neutras. Nós temos as estampadas e as lisas. Então, se você tá precisando, 20 reais uma capa tá valendo muito a pena. Gente, são tantas almofadas. Olha essas de pássaro, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda essas almofadas. Parece um quadro no seu sofá. Bom, eu acho que eu mostrei um pouquinho da loja pra vocês. Tem muito mais pra mostrar, que a gente vai tá mostrando num próximo vídeo. E, se vocês não são inscritos ainda no nosso canal, a gente ia ficar muito feliz se você fizesse isso. E eu gostaria muito de saber a sua opinião, o que que você achou da nossa loja, tá? Deixa nos comentários o que que você achou da nossa loja. Deixa nos comentários.